O seu jogo favorito? Seu cabelo parece peruca, eu tô morrendo. E seu cabelo parece diva. Diva sou... Brincando, pelo amor de Deus. Não é peruca. Você vai assistir o filme de FNAF? Vou de cosplay ainda, vou de Gregory. Fê, você conhece o Mario? Mas aqui... Quando o Enzo e o Gabriel volta? Quando o The Owl House voltar? Não. Você bebe água? Quem não bebe? Fê, amo seus vídeos, mas por favor, fala quantas miniaturas de anime você tem. Eu tenho a Anja e tenho a Nezuko, são duas. Mano, que tipo de crepe? É crepe, crepe. É tipo uma panqueca. Adoro crepe, eu adoro crepe. Meu sonho é que você responda meu comentário com a voz do Richarles, são morro feliz. Não vai dar não, moço. É que eu sou meio mão. Se você quiser aparecer no próximo vídeo, comenta alguma besteira.